O que é o João? Eu lembro, se não me dá tempo de esquecer É, isso fica martelando na minha cabeça Ai, quem será essa garota? Será que eu conheço ela? Talvez ela seja minha prima Mas você tá muito chato! Tá bom, continua, pula essa parte e vai pra alguma mais interessante Tá bom Semana passada eu fiquei cercando a academia Pra ver se eu vi os dois juntos novamente E tempo pra isso não te falta, né? Pois bem, nem o João Nem a garota apareceram semana passada Impressionante Impressionante mesmo, porque o João não fica tanto tempo sem ir à academia E você não decidiu ligar pra ele? Eu pensei nisso, mas eu acabei não ligando Ah, com certeza eu tava sem desculpa Como que você sabe? Anitta, eu sou um gênio, né? Ah, tá bom Gênio na verdade foi destino que me fez encontrar com o João no mesmo momento que... Pera Senão eu vou acabar com o final da história Jura? Você não vai acreditar Ahhhh Me conta, vai, talvez eu acredite Sabe o que ele me disse quando eu perguntei quem era a garota? Não sei Ele disse que ia matar de Luana aí, mas como eu não queria saber o nome da garota eu perguntei onde eles se conheceram Em Petrópolis Como que você sabe? Nadal, eu chutei Mas continua Você não perguntou há quanto tempo eles se conhecem? Perguntei, mas... Ele disse que se conheceram há uns... Dois meses em Petrópolis Mas isso já tá chato! De quem é a história? Desculpa, desculpa Continua você, vai Há uns dois meses eu e o João ainda estávamos juntos, certo? Uhum, correto Só que teve um dia que o João teve que sair sozinho Porque eu tive que ajudar minha mãe a arrumar o sopa Eita Você já entendeu tudo, né? Ele é muito cara de pau Mas a melhor parte vem agora Me conta, tô super curioso pra saber Adivinha quem apareceu na academia naquele exato momento? Luana? Exato Pra ficar um pouquinho mais interessante, me fala que você partiu pra cima dela ou partiu pra cima dele, não sei, tanto faz É, isso não foi necessário Mas adivinha com quem a tal Luana tava toda agarradinha? Que legal Suspense e adivinhação Não sei Me conta aí, vai essa daí parece ser a melhor parte Com o Pedro Hã? O Pedro? O Pedro Caraca, tô bobo O Pedro Nossa, Luana? E o melhor amigo de Pedro? É Você é hilário Conta mais Ah, então, ele ficou lá parado sem saber o que dizer Ah, isso é bom, né? Foi bem melhor de boca calada mesmo Verdade Ok, melhorou Tchau 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 Tchau